Aqui no programa do meio-dia, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, Eduardo de Assis. Eduardo, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite e estar aqui para prestar esclarecimentos à população piuíense. Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, a onda aí, os ouvintes. Quer dizer a vocês que é um prazer a gente estar aqui trazendo esclarecimento a toda a população usando esse veículo de comunicação, para estar trazendo esses esclarecimentos à população de Piuí, que é a nossa obrigação. É um prazer estar aqui. Tá certo. Pessoal, o Comitê Técnico Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí aprovou o reajuste da tarifa básica de água em 10,8%. Hoje, a tarifa residencial com direito a 15 metros cúbicos de água é de R$ 33,23. Porém, a partir de novembro, será de R$ 36,82. Nesse valor, já está inclusa a tarifa de esgoto, que é referente a 30% do valor de consumo da água. Temos também, em Piuí, a tarifa social, que dá direito de uso de 10 metros cúbicos de água e atualmente custa R$ 22,15. Com aumento de R$ 2,39, esta tarifa vai para R$ 24,54. Diante disso, Eduardo, a gente pergunta qual é a necessidade de promover esse reajuste de 10,8% na tarifa básica de água em Piuí. Paulo, na verdade, como nós falamos aqui da outra vez que nós tivemos aqui, semana passada, né? Se eu não me engano, nós somos associados, todo o serviço de água, seja em Minas Gerais ou em todo o Brasil, hoje ele é obrigado a estar associado a uma agência reguladora. Qual que é a função dessa agência reguladora? É o que o próprio nome diz, né? É regular todo o sistema de fornecimento de água, de aumento, de custo. Nós somos obrigados a estar afiliados a uma agência reguladora dessa. E nós somos regulados pela agência reguladora chamada Arisbe, aqui em Minas Gerais. Então, todos esses levantamentos de custo e de aumento, hoje, já não passam mais pelo comitê técnico, nem pela direção do SAI, nem pelo prefeito, que é o presidente natural desse comitê técnico. Todo esse estudo é feito pela Arisbe e nós somos obrigados a cumprir esse cronograma de aumento da Arisbe. Esse já foi feito há um tempo atrás, era para ter sido feito um reajuste na tarifa de água há alguns meses atrás. Nós optamos por um melhor estudo da Arisbe, no caso, que poderia ser prorrogado para agora, como foi. E o comitê técnico, junto com o doutor Paulo, resolveram fazer, depois desses estudos, dar esse aumento agora. Mas já era para ter sido feito há algum tempo atrás, já. Eduardo, qual foi o último aumento reajuste da tarifa de água aqui em Piuí? Edgar, o último aumento que teve foi em 2017 e foi um aumento total de um percentual de 6,29%. Então, olha para vocês verem aí a distorção com relação ao tempo. O que houve aí de aumento de energia elétrica, que é o gasto maior que a gente tem dentro do SAAI, combustível, aumento de pessoal, aumento de salário de pessoal e com um aumento desse em 2017. E só tendo esse reajuste agora. Está certo. Eduardo, me explica um pouquinho sobre essa questão desse comitê do SAAI. Quem é que compõe esse comitê? E esse comitê, ele tem que aprovar o que determina esse órgão regulador? Por exemplo, no estudo que o órgão fez, esse órgão chegou ao percentual de que, no momento, o ideal seria o reajuste de 10,8%. Então, o comitê, ele apenas aprova isso. Tem que aprovar. Não tem como questionar se o percentual está um pouco alto ou se pode abaixar esse percentual. Qual que é a função desse comitê e os poderes que ele tem? Na realidade, o que acontece, Edgar? Esse aumento aqui seria um aumento maior. O que foi calculado pela Arisbe seria um aumento bem maior do que esse aqui, que estaria na casa de 20%. Mas eles dão uma margem aí, no caso, para a gente estar trabalhando sem prejudicar o recolhimento, a vida financeira do SAAI e do próprio cidadão. No caso, a agência reguladora, ela pensa na sanidade financeira da autarquia. Para que a autarquia não venha a sofrer prejuízo com o fornecimento de água. Ela não pode ter um lucro, mas não pode também ter prejuízo a ponto de prejudicar nos seus investimentos e no dia a dia do SAAI, que é um dia a dia muito pesado. Então, para vocês terem uma noção hoje, por exemplo, de energia elétrica, nós pagamos em torno de R$ 800, R$ 850 mil mensais. Aliás, R$ 80 mil de energia elétrica no mês. Que o SAAI paga para a manutenção de todo o sistema elétrico do SAAI. Então, assim, é muito pesado com todos esses aumentos. Então, o que a Arisbe faz? A Arisbe pega todos esses dados, todos esses relatórios que nós mandamos para eles, faz um estudo financeiro em cima de todos os investimentos, tudo que a gente fez. E em cima disso, ela faz essas correções, ela dá os limites de correções para nós. Nesse caso, por exemplo, seria de 20%, 20 e poucos por cento, o comitê optou por uma tabela menor de 10% de aumento agora, nesse caso. Através com o doutor Paulo, que é o presidente natural do comitê, e com representantes da comunidade também dentro do comitê. Tá certo. Ô Eduardo, no site da Arisbe aqui, consta um chamamento de consulta pública para que a população possa se manifestar sobre esse reajuste das tarifas. A gente até pegou aqui a nota técnica número 250 de 2023, informando que foi disponibilizada para consulta pública no site da agência reguladora a coleta de informações e sugestões dos interessados durante o período entre 15 e 28 de setembro deste ano. No entanto, eu te pergunto, eu não tomei conhecimento, a gente não tomou conhecimento de que o SAAI tenha disponibilizado essa consulta pública para a população, para que ela pudesse se manifestar. A gente fala isso do ponto de divulgação, para que a pessoa possa estar ciente desse aumento. Isso foi publicado? Isso foi publicado no site do SAAI, está lá no site do SAAI, e todos os meios que a agência reguladora nos exigiu que a gente fizesse, nós colocamos como divulgação dentro do próprio SAAI, do SAAI. Esse aumento, a previsão desse aumento, já tem em torno de 30 dias que isso está publicado lá no site do SAAI. Certo. Essa divulgação, talvez ela não seria mais interessante fazer de uma outra forma, porque, assim, pelo menos falando da minha visão, da visão das pessoas que eu convivo mais, é muito difícil a gente entrar no site do SAAI ou entrar no site da Arise para poder fazer essa consulta pública, né, Eduardo? Isso, é, poderia... Como é uma informação de fácil, de chegar fácil, assim, na ocupação? Talvez poderia, como é o primeiro aumento depois desse, depois da nossa associação Arisbe, né, que quer dizer, não fomos nós, essa associação, nós já assumimos o SAAI com esse contrato já assinado pela Arisbe, né, e como nós conversamos aqui, foi em 2017 esse aumento. Normalmente, antes dessa associação, não havia comunicação nenhuma, nem no próprio site do SAAI. Aliás, naquela época nem se havia, né, essa comunicação via redes sociais. Então, hoje, a agência reguladora nos exige isso, né, de que seja colocado nas nossas redes sociais. Então, foi o que nós fizemos. Mas, no próximo, por exemplo, quando houver, como esse já está mais em cima, vamos dizer assim, né, já está muito próximo, a gente está divulgando, nada impede de colocar nas rádios, né, no jornal, de usar esses outros meios também, sem problema nenhum. É, não, eu acho que é importante... Até porque a gente também não tem o que esconder, né, é tudo muito claro, tudo muito aberto, em função de tudo, para vocês verem o tempo de reajuste, né, de quanto tempo. É, no ponto de vista, assim, da população tomar conhecimento. Lógico, com certeza, com certeza. Quando fala uma consulta pública, para que as pessoas possam se manifestar, dar opinião e tudo mais. E ficou, assim, muito restrito, só no site, muitas pessoas, às vezes, não têm o acesso que poderia ter. A verdade, Paulo, é o que a gente está falando aqui, né, depois que a Aris bateu o martelo, nem o próprio prefeito, que é o presidente do comitê, e nem eu, muito menos, temos poder mais para decidir por outra opção, não. Tem que ser feito. É uma exigência federal. Ela é... A agência reguladora do Estado de Minas Gerais, ela é ligada a uma agência federal. Isso aí, depois que ela definiu, tem que ser dado. Não é opção nossa, mas não, infelizmente, não é uma opção nossa. Nós abrimos o caminho agora, através aqui do próprio comitê técnico do SAAI, de se fazer alguns reajustes nessa taxa social, né, porque o SAAI tem esse papel social também. Então, de se fazer alguma coisa nesse sentido, para as entidades e para as pessoas, já que estão inscritos no Cade Único, né, que está ligado às assistências sociais aí da Prefeitura, de se fazer isso para se amenizar essa situação. E essa é a nossa preocupação também. Mas, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estava lendo as normas técnicas lá da Arisbe, e essa questão da tarifa social de 50%, ela é uma nota lá, uma medida, a nota número 163 de 8 de setembro de 2021. Então, desde 2021, já tem essa possibilidade. Já poderia. Já poderia ter feito. E por que não fez isso nesse tempo aí? Na realidade, o que acontece? Através, através do estudo da Arisbe, vai se estudando também a realidade financeira do próprio SAAI. SAAI hoje é um diferencial, o SAAI de Pivio é um diferencial dentro dos outros SAAIs, né, com relação financeiramente. Nós temos aí, muita gente fala, mas o SAAI tem dinheiro, o SAAI poderia deixar isso. Então, a Arisbe, ela não leva em consideração esse caixa financeiro que o SAAI tem hoje. Ela leva em consideração o que o SAAI está arrecadando e qual é o custo mensal do SAAI. É isso que é levado em consideração. Se isso estiver dentro dos padrões normais, básicos, de que ela entenda, continua do mesmo jeito. Fora disso, não. Esse caixa que nós temos, nós temos investimentos que nós vamos fazer aí, por exemplo. Vou dar um exemplo que nós ainda, não fizemos porque a CEMIG está tendo dificuldade de fazer a ligação das fotovoltaicas. Nós temos um investimento de fotovoltaica aí que vai girar em torno de 8 milhões que nós temos que fazer. Quer dizer, temos que fazer para quê? Para preparar o SAAI para o futuro. Certo. Então, essas são as nossas preocupações com todos os investimentos que nós fizemos agora. Nós fizemos reforma da estação do tratamento, reforma na estrutura de tratamento de água, fizemos reforma na parte elétrica da estação do tratamento. Só nesses dois projetos aí foram 5 milhões. Então, nós estamos usando esse caixa. Esse caixa, nós não contamos com ele, porque nós já temos investimento para ele para o futuro, para preparar o SAAI para o futuro. Então, no caso desse incentivo à tarifa social, foi visto esse tempo de que não houve aumento. Então, não foi levado em consideração isso. Foi levado em consideração. Nós estamos com um déficit financeiro hoje do SAAI de 2 milhões e poucos reais. O SAAI está em déficit ainda. Nós estamos usando essa gordura que nós temos para manter o SAAI. Então, esse aumento, ele vem suprir isso. É justamente por isso que... Só para entender. Receita e despesa mensal, a receita não está pagando as despesas. Não está pagando as despesas. Então, vocês estão utilizando de recursos que vocês têm em aplicação. Que nós temos em aplicação, que nós temos essa gordura que nós temos. É preocupante. Então, esse aumento que está tendo agora é o que vai equilibrar essas contas. Por isso que ficou. Se isso aí está acontecendo, tem em torno de dois a três meses. Mas isso é devido aos investimentos? Devido, exatamente. Ou seja, tem justificativa para isso. Isso, isso. Devido a esses investimentos que nós fizemos agora. Então, esses 10,8% vêm equilibrar as contas do SAAI agora. Não trazendo nenhum prejuízo para a autarquia. E esse restante que nós temos financeiramente que dá em torno de uns 13 milhões é o comprometimento que nós temos com esses outros investimentos que nós temos que fazer agora. Para preparar o SAAI para quem vai assumir o ano que vem. Entendi. Agora, uma dúvida. Essa questão da tarifa social, ela depende de um projeto do prefeito passar pela Câmara para fazer essa autorização? Exatamente. E seriam só famílias atendidas pela assistência social inscritas no Cade Único. Ele não vai ser uma tarifa aberta a todos até porque... Tarifa social, para que as pessoas realmente precisam. É, o que realmente precisa. E aí vai ter um desconto de 50%. Isso, isso. E isso já vai ser encaminhado? Já vai ser encaminhado, já está sendo preparado para isso já. Está certo. Certo? Eduardo, ainda dentro dessa linha, mais ou menos, tem a questão da gratuidade do fornecimento de água para entidades sociais desde que elas estejam cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Como que está isso? Isso já foi aprovado? Isso está em processo também? Como que está essa questão? Isso foi decidido nessa reunião do comitê com a Arisbe, que seria feito um estudo para isso, né? Quando se fala chegar até 50%, ela pode ser até gratuita. Então, mas foi de início colocado um percentual de 50% de desconto. No caso nosso aqui, se não me engano, são oito... Oito... Entidades. Entidades. Que se enquadram isso. Que se enquadraria inicialmente. Então, eu acho que isso aí poderia ser com facilidade aí, uma certa facilidade, nós vamos iniciar com 50% e melhorar isso futuramente, né? E isso também carece de um projeto de lei? Não, nesse caso... Nesse caso, não. Nesse caso, não. Nesse caso, elas já comprovando que estão inscritas no Cade 1, já são... Não teria problema nenhum com relação a isso. É, exatamente. Isso aí foi uma exigência até a nível do comitê, através do doutor Paulo lá, de que se resolvesse isso o mais rápido possível. Então, a Arisbe, a partir do ano que vem agora, no início do ano, nós já estamos fazendo dando esse desconto a essas entidades. Tá certo. Eduardo, uma pergunta. Existe alguma possibilidade, é viável ou não, implantar a tarifa com valor real? Ou seja, a pessoa pagar somente por aquilo que ela gasta, por aquilo que ela consome de água. Existe essa possibilidade? Existe. Isso já é um estudo. a própria agência reguladora, ela é que vai definir isso, sabe, Edgar? Isso não está... É até engraçado, a gente falar desse jeito, o cidadão parece que fica assim, você está fazendo o que lá então? Nós estamos administrando. Mas é importante isso, para a Aísse, esse momento, para as pessoas entenderem. A própria agência reguladora é que vai definir isso. Mas o futuro é isso mesmo, o futuro está conduzindo tudo isso a você gastar o que for marcado no hidronto, o que você usou, acabar com essas taxas, né, de 10 mil litros, 15 mil litros, 20 mil litros, o que seja. Você vai, gastou 6, você vai pagar 6 metros curto, você gastou 10, vai pagar 10. Então, o futuro é isso aí mesmo. Tá, e só um detalhe voltando à questão do reajuste, esse reajuste de 10,8%, ele é para a residência, comércio e indústria? Atinge todas as camadas? Atinge todas as camadas de tarifa. Tá certo. Eduardo, mudando agora um pouco de assunto, a informação que temos também é que foi aprovada a compra de um lote ali do lado do SAI, me parece que ali na rua Modesto Caldeira, né, teve essa aprovação, quanto que foi essa compra, qual que é a necessidade, de ocorrer essa expansão aí do SAI? Esse lote lá, Paulo, ele faz parte, ele faz divisa com o SAI ali. Então, nós já temos lá um almoxerifado já totalmente esgotado, estacionamento nosso já totalmente esgotado ali, e nós adquirimos esse lote, esse lote está saindo no valor aí para nós por 900 mil, ele faz divisa com o terreno do SAI, então seja, só a gente derrubar um muro, fazer as benfeitorias e passar a usar. Então, ali seria usado para quê? Nós vamos aumentar o nosso almoxerifado, vai fazer um aumento também no prédio do SAI, são os investimentos aí, mais, que a gente às vezes vai falando, até esquece, né, são investimentos que a gente está saindo aí, está tirando desse dinheiro, dessa gordura que nós temos no SAI aí, né, estão preparando, mais uma vez, dizendo o SAI para o futuro. Por ser divisa com o SAI, nós não poderíamos deixar de comprar esse terreno, ele vai melhorar a estrutura do SAI ali, a nível de construção, de aumento da construção do SAI, né, do prédio do SAI, que já está estagnando, e a estrutura de garagem, de manutenção toda a nossa ali. Questão de oportunidade de mercado. Exatamente, questão de oportunidade, nós não poderíamos deixar outra pessoa adquirir aquele terreno em função do espaço nosso que já está pequeno. Tá certo. Eduardo, eu tenho uma dúvida aqui, eu estava olhando a questão do orçamento do município, da prefeitura de Piuí, e nele consta lá que é feito um repasse para o SAI, não é isso? Do orçamento, parece que 13 milhões a proposta para o ano que vem? Não, de repasse financeiro para o SAI. não, não, a prefeitura, o SAI hoje, hoje não, sempre, desde a criação, ele sobrevive e ele se mantém com todo recurso da água e do esgoto que é feito. Não tem nenhum repasse? Não, 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 pode ser haver alguma coisa a nível de governo federal que veio verba do governo federal para projetos de água, por exemplo, como a captação do IPUI, que isso é repassado, seria repassado para o SAI, mas nada financeiramente não sai da prefeitura. Está certo. Eduardo, só para complementar uma pergunta aqui da Roselita Silva, ela está participando pelo YouTube, ela está perguntando se quem tem o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, também entra na tarifa social ou não? Ela tem que ser cadastrada no Cade 1? Ela tem que ser cadastrada no Cade 1. Está certo. Só porque são regras, porque a gente não pode, quer dizer, nem essas regras não foram definidas por nós, não foram, não foi estabelecida pelo SAI nem pelo comitê. Ela já vem, já, decretada pela Ariso e tal. Então, essas coisas ficam mais difíceis da gente estar modificando esses benefícios. O reajuste a partir de novembro agora? Exatamente. Para quem for pagar a água no mês de novembro? No mês de novembro. Está certo. Eduardo, muito obrigado pelas informações. Mais alguma coisa que você gostaria de complementar em relação a esse assunto ou outro assunto que você achar importante? Não, é só aí, Paulo, agradecer e dizer ao cidadão que nós estamos cuidando do SAI, da vida financeira do SAI e dos investimentos do SAI com o amor que a gente tem com 30 anos de serviço que a gente presta hoje no SAI. Eu estou, bem dizer, já aposentando no SAI. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo SAI e pelo povo de Piuí, que eu tenho só a agradecer e agradecer ao doutor Paulo pelo apoio que tem nos dado, pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores que tem compreendido todas as questões, porque muitas questões são realmente polêmicas, porque aquilo que nós conversamos aqui no passado o SAI e quando ele chega ele traz a solução, mas ele traz um problema também. E que nós estamos lá à disposição para qualquer questionamento, meu telefone também está à disposição, um cidadão pode ir, pode telefonar, pode nos questionar, mas tudo que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo com clareza, essa é a primeira, é o primeiro ponto, é o ponto principal da nossa gestão, é ter clareza em tudo que a gente faz hoje dentro do SAI, junto com a administração pública também, é o mesmo perfil e estamos à disposição, agora esses investimentos nós estamos preparando, é o que nós estava comentando, nós estamos preparando o SAI para o futuro, nenhuma empresa quer vir para um município, se esse município não tiver água com qualidade, água em abundância, um esgoto tratado, para vocês verem, a Reine que foi para Passos, ela não foi para Passos por acaso, ela foi para Passos porque tinha uma estrutura que atendia, agora eu queria só deixar um detalhe aqui, que foi nos passados também nessa reunião, nós temos uma tarifa, essa tarifa mínima nossa de R$ 33,00 é a mais barata de todas as cidades que a Arisbe regula, a mais cara, aliás, a segunda mais barata é a tarifa de Passos que dá uma diferença de R$ 23,00, ela é R$ 54,00, e aí eu gostaria também de deixar aqui um desafio para o ouvinte, para o nosso cliente, comparar essa taxa com Varjo Bonita, com Sorrock, onde outras empresas de saneamento trabalham, eles vão ver que essa taxa é bem mais elevada, bem mais elevada não, muito mais elevada. Tá certo. Ok? Muito bem, Eduardo, muito obrigado, tá, sucesso para você no seu trabalho aí, estamos sempre à disposição aqui na Ondoeste, mais uma vez, obrigado por vir trazer esses esclarecimentos aqui para nós. Eu que agradeço a Ondoeste sempre pelo carinho que tem com o Saai, com a minha pessoa, né, eu agradeço, agradeço a todos aí e mais uma vez nos colocamos à disposição não só da Ondoeste, mas de todo cidadão que queira estar indo lá no Saai, procurando mais detalhes, querendo saber de mais alguma coisa, nós estamos lá inteiramente à disposição do cidadão.